Boa noite pessoal, começando aqui mais um fechamento no alvo dia 10 de novembro de 2022 E perdemos a tendência de alta Como eu havia falado, eu tinha medo da gente perder esses 112 aqui A gente buscaria 110 e perdendo 110 a gente buscaria os 105 mil pontos Então continuamos com essa premissa, agora que perdeu os 10 mil pontos A gente vai buscar agora os 105, tá? Então o primeiro rock aqui veio para baixo, o primeiro rock veio para baixo Temos aqui o rock 34 também apontado para baixo, quase todo mundo apontado para baixo Então a gente tem aí um leve viés, já um viés de queda de força média Dado aqui que os rocks já estão quase todos aqui tentando passar para baixo de zero Então vamos agora procurar oportunidades de put nos papéis Eu antes de ontem eu entrei em Petro, na put Entrei hoje em put de via varejo Eu acabei não podendo ver aqui, mas poderia ter entrado em put de Bradesco também Depois a gente vai dar uma olhada aqui e vou começar a caçar put para entrar Amanhã eu vou ficar de olho na Magazine Luiza Se abrir em baixa eu vou vender na hora Para sair dali com um pouco de ganho ainda do papel Que já chegou a 50% de ganho E a ideia era vender os 100% Mas como panorama econômico mudando bruscamente Pelo menos o que a gente vem recebendo de notícias Sobre a evolução das questões econômicas Isso vem se refletindo no gráfico e a gente vem perdendo as tendências Então aqui no gráfico do diário a gente segue aqui agora fazendo um topo duplo E fechando aqui embaixo em 105 Mais ou menos 105,772 Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos O gráfico de 60 minutos fez lá Fez aquele cabeçombo que eu havia comentado Foi lá na resistência Bateu lá no meu alvo de 100% E voltou Então isso aqui acaba Agora a gente começa com a queda Vamos ver se para por aqui Aqui Deixa eu desenho aqui 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 Ver se sobe amanhã Pode subir e fazer assim de novo Tá? A gente pode vir novamente cá para baixo Então eu vou fazer aqui Para fazer um alvo direito Eu vou fazer a retração de Fibo Daqui desse topo até o fundo Já começou a subir, né? Então o 50% está aqui na 17 Então já vou fazer um alvo para baixo Daqui onda 1, onda 2, aqui 3, aqui 104 mil No gráfico de 60 minutos É o nosso próprio próximo alvo, tá? Petrobras Petrobras segue descendo, né? Eu tenho uma put aqui a 26 reais Vou deixar ela Hoje ela fechou com 57% de lucro A put devia estar com 18% Então segue aqui caindo Apesar de que aqui já está dando uma divergência De fundo, né? Uma divergência positiva Talvez a gente possa ter uma Uma altinha aqui, né? Aqui Aqui A gente pode estar aqui É Aqui até aqui Depois fazer isso de novo E vir para cá, tá? E aí Se a gente Subir A gente tem que romper 27, 32 Para ela continuar subindo Depois de 28 e 30 Tá? Do contrário Eu acho que o papel Não tem força de alta Agora se subir Vem aqui e volto Mas eu tenho os alvos aqui 24 Alvo aqui já foi Quase 25,67 Foi aqui, ó 25,67 A mínima 25,61 Já fez a mínima Então Vindo aqui 25,30 Depois tem alvo E 24,66 VEG Nos 60 minutos Respeitou os 39 Né? Respondeu ali Então começou a subir novamente Vamos ver se É Pega impulso No gráfico diário A gente tem aqui Uma onda 3 para cima Respondeu lá no 38 Eu tinha Eu tinha aqui como final da linha 37,10 Vamos ver se amanhã Volta a subir Prio Respondeu exatamente Aqui onde Eu coloquei O desenho Olhando por aqui Eu ainda não tenho Força Ah não tá Calma aí Atualizou ali Veio aqui O suporte que eu marquei Hoje de manhã Passou direto Pelo suporte Fez uma altinha Falsa Voltou Ficou no suporte De novo E agora aqui Com os dois roques Apontando para cima Deve continuar a subir Tá? Deve fazer esse movimento aqui Aqui Vamos ver se vai Fazer esse movimento Para cima Até porque eu tô com bastante roca Aqui em cima E tô com esses dois roques Virando para cima Então eles me dão aí Uma força maior Para a subida Bradesco No diário É Perdeu tudo Que tem direito Mais um pouco Olha aqui O que eu falei Os 15 Agora tá perdendo os 15 Perdeu os 15 Tem um alvo Lá em 12.06 Tá? E aí Dá pra fazer puxa De novo Olha que feio Bizarro Vai continuar caindo Pelo jeito que tá aqui Vai continuar caindo Ó Fazendo aqui um Pode fazer uma altinha assim Tá? Eu vou desenhar aqui Um alvo de Fibonacci Daqui Até aqui E aí ele faz alvo aqui Ó Em 11 Quase que perto do 12 Onde eu marquei Lá embaixo Se fizer a brinqueda Amanhã Eu vou entrar em put Banco do Brasil Dando a subidinha Essa subidinha Ela pode ser Um Só um Um repique Né? Vem aqui Até aqui E aí pode ficar aqui Sambando Pra depois descer Vou tentar romper ele Do jeito que tá aqui Tô achando meio difícil Tá? YouTube Veio aqui no meu alvo Aqui embaixo Passou direto Veio aqui na 610 E agora tenta subir E agora tenta subir Tá vendo? Vamos ver se vai subir Agora E tudo Vale Seguiu pro caminho De cima Conforme o desenho Aqui bateu Né? Vem aqui Vem aqui Bateu Agora vamos ver aqui Esse teste Ela pode ficar aqui Fazendo zigue-zague Ainda Tá? Vale Aquilo que eu falo Ainda não é compra Comprar só aqui Acima de De 81 Na verdade Que é onde tem um alvo Aqui No gráfico diário Olha aqui Aqui ó 79 Depois 81 Se chegar aqui no 79 A linha verde apagar Ela passa direto Pode subir Mas tá caminhando aqui Pra querer subir Vale Tá? Mas por enquanto Eu não vejo compra não Os em Minas Vem direto Perdeu suporte direto Vem aqui em 721 Se perder aqui 706 Vai dar putz também Aí ó 706 689 É melhor esperar aqui ó 689 Abaixo de 689 Vai dar putz Tá? DGBR É Eu quase que entrei hoje É Hoje caiu até né Ela fez uma grande volta Mas tá aqui ó Os rocks estão Estão bem estruturados aqui Já tô começando a subir Eu acho que o papel Vai dar bom aqui Uma árvore Se conseguir entrar numa call aqui Com algo aqui mais ou menos Tá? Deixa eu até fazer aqui O algo de fio Que aquele ali já era Já foi Já foi batida Lá em 384 CSN também Fez vergonha hoje O gráfico não tá muito bom ainda Tá? É A gente deve continuar Aqui nessa zona Aqui ó Ó Fez um topo Outro topo Pode subir e fazer isso Tá? Vou ficar ligado aqui É JBS Ó Foi lá Agora vamos ver se aqui Começa a subir E faz isso Também tá? Mafrig Mesma coisa Mafrig Tá dando um sinalzinho Aqui ainda de queda Aqui simplesmente a gente Fez um topo duplo Quase fechou a figura É E ela pode fazer isso Tá? Bife Veja uma coisa Aqui acho que Continua subindo Se cair Vai vir aqui embaixo Tá? Magazine Luiza Ainda no suporte Aqui Esse suporte Aqui eu marquei Aqui ó Pra subir Então amanhã Pra mim É o último dia De Magazine Luiza Se perder esse suporte Aqui Tô fora Vou sair dela Que eu não quero Que ela venha aqui Em 2,35 Via varejo Eu dei mole Aqui também Hoje eu não pude ficar Uma boa parte do tempo Eu não pude ficar De frente pra tela De ver preço Nada Então Perdeu o suporte Aqui E aí Eu pra compensar Também a perda Pra fazer um red Na minha posição De papel de via Eu fiz uma put Aqui A 11 centavos Com alvo Em 2,30 Né? Tá vindo aqui Fechou 2,58 É Meu alvo Aqui 2,10 Até 2,10 Tá bom Tá? Logos americanos Mesma coisa Tá quase vindo Aqui no meu alvo Deve continuar caindo Qualquer O backzinho Aqui É repeat Cielo Também vindo Aqui no suporte Suporte Desse fundo Anterior Aqui De 4,88 Se perder Esse aqui Também Vai Vim embora Aqui pra baixo Tá? Bova Bova Passou direto Pelo suporte Suporte falhou Fez um Neck 144 Se perder Aqui Ah não Tá Beleza Atualizou Vem aqui Agora vamos ver Se vai subir Né? Ou se daqui Vai fazer 5 Tá? É Pra mim Deve ter uma altinha E Sem força ainda Né? Corina Vem aqui no alvo Deve continuar caindo Se perder Aqui Vem cá Pra baixo É B3 B3 Ó Se perder Aqui tá no último suporte Ih rapaz Pô Tá demorando pra atualizar Eu falo se perder Perdeu E já Eu já falo se perder Vai vir embora Olha aí E já veio Né? Veio aqui em 12,75 Deixa eu ver aqui no gráfico diário Tem suporte aqui em 12,88 Vamos ver se Se pega aqui Né? Mas assim Praticamente Decretando aí Fim da Da tendência de alta B3 Tá? Não tem muito O que fazer aqui não É Perdendo aqui ó Vem aqui embaixo Olha isso Então fiquem ligados aí pessoal O IBOV Tá muito difícil Amanhã Vamos ter Vencimento De opções Né? Até o último dia Que você pode Tratar opções aí Fazer as suas vendas As suas compras Mas mesmo assim É Tem que fazer Pra outra série Né? Porque Pra série seguinte Série L Porque A 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